Fala, torcedor Tricolor! Nesta terça-feira, o São Paulo fez o último treino antes da partida contra o Goiás, fora de casa. Pelo Campeonato Brasileiro, então vamos acompanhar um pouco do que rolou, também a renovação do Rafinha e depois a viagem para a Goiânia. Bora! Para começar o dia, a comissão técnica exibiu um vídeo aos atletas. Na sequência, eles foram ao gramado, fizeram o aquecimento, depois um trabalho tático-posicional e também um treino técnico em campo reduzido. Para finalizar as atividades, os jogadores também praticaram bolas paradas. E hoje tivemos uma notícia muito boa para a torcida São Paulina. O lateral-direito Rafinha renovou o contrato por mais um ano e falou com a gente sobre isso. Tanto ele, quanto o presidente Júlio Cazares, o diretor de futebol Carlos Belmonte. Calma, calma, calma. Torcedor São Paulino, São Paulino. Com muita alegria, com muita satisfação, estamos anunciando a renovação com o Rafinha por mais uma temporada. Esse cara que é um grande atleta, um líder, cada vez mais jovem, lutando, agregando um líder positivo que todos nós respeitamos muito. Estou muito feliz pessoalmente e feliz institucionalmente pela prorrogação desse vínculo com o Rafinha. Ele é um grande exemplo, nos ajudou muito e vai continuar nos ajudando. O Rafinha vai ficar, era fundamental para a gente. O Rafinha foi um jogador importantíssimo dentro e fora de campo nessa temporada. É um líder do nosso elenco. Era fundamental ter-lo nesse ano de Libertadores, no ano de 24. Como a gente disse, para ir por mais, a gente precisa dos jogadores como o Rafinha. Pois é, vou ficar mais um ano aí no Tricolor, muito feliz, muito feliz com o reconhecimento da diretoria, do clube, em contar comigo, em ter um planejamento comigo, mais uma temporada. E fico muito feliz, né? Na minha idade, ter o reconhecimento e graças a eu estar podendo retribuir isso em campo, fico muito feliz. Temos várias competições para disputar e a gente torce para que a equipe fique mais qualificada, fique melhor ainda para o ano que vem. Para que a gente possa entrar em todas as competições para ser campeão. A gente já tem no primeiro semestre a oportunidade de conquistar títulos, então a gente tem que estar preparado. As dores vão aparecendo, já não sou mais nenhum menino, mas eu me cuido bastante, por isso estou podendo render ainda em alto nível. Estou podendo representar em alto nível, ajudar meus companheiros dentro de campo. Então assim, vou indo, né? Sei que falta pouco, mas enquanto eu estiver aqui no São Paulo, vou procurar me dedicar 100%. Sempre, sempre me entregar 100% nos jogos, para que o São Paulo possa conquistar cada vez mais chifres. Dia corrido por aqui, porque agora também tem viagem. Bora para a Goiânia. É isso para o vídeo de hoje, amanhã às 21h30, São Paulo encarar o Goiás, aqui em Goiânia pelo Campeonato Brasileiro. E a SPFC Play vai estar lá para acompanhar e trazer o melhor conteúdo para vocês, beleza? Até!